Mac, que é pessoal, chamo é White Negative Enemy, back in these internet streets, como vocês já sabem, as you already know. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, bem-vindos a uma nova Reaction, que foi sugerida por vocês, que foi sugerida aqui pelo Spider Guy, Reaja Maçoni, Quem Eu Sou, Player Pikachu, Player Pikachu, bom nome, bom nome aqui para YouTube, Maçoni, Quem Eu Sou, e também Mac, moleque, meio... E o próprio Maçoni, o próprio Maçoni também há um mês aqui meteu, e aí mano, dá uma olhadinha no meu último videoclipe, se possível, ia ser uma honra enorme ter seu react aqui com 4 gostos, pessoal, eles já pediram isto, já comentaram isto há um mês, mas como eu digo sempre, pessoal, demora ou não, eu trago as Reactions para vocês, e eu estou a trazer aqui a Reaction do Maçoni. Pessoal, não sei nada numa Sony, nunca ouvi nenhuma música de uma Sony, portanto, vou completamente sem saber nada, como é que é a voz dele, qual é que é a vibe dele, vou assumir que é trap, porque é mais ou menos a vibe que nós temos trazido aqui em termos de Reactions no canal, portanto, eu vou assumir isso, porque vocês também têm sugerido cantores dentro dessa vibe, portanto, eu vou assumir que é essa vibe, mas depois lá está também, pessoal, como vocês sabem, dentro do trap nós podemos ter trap melódico, trap lovey-dovey, trap coração partido, trap hype, há vários tipos de trap, ele pode estar aqui em qualquer destes registros, ou algo até que faz fusão de vários registros também, pessoal. Mas, pá, é uma mais-valia também, e deixa-me super contente ele também ter comentado, é uma mais-valia para mim, e deixa-me muito contente quando eu também posso reagir a pessoal que, pá, que não é tipo matuês e tédios, etc., em termos de following ainda, ainda, pessoal, e isso traz-me um grande orgulho, e traz-me um, e dá, e mete um sorriso na minha cara no que toca isso, tipo, ter o certo, pessoal, já, porque nós ainda somos muito poucos aqui no canal, pessoal, nós finalmente chegamos aos 2000, neste momento, no dia em que eu estou a reagir, já somos 2068, no dia em que eu estou a reagir, eu acredito que quando eu postar esta Reactions, nós já vamos estar mais, já vamos estar além dos 2100, e, muito obrigado, pessoal, e então, deixa-me super contente que eu fico bem, tipo, uau, nós somos 2000, há canais de Reactions enormes, props para todos, acho que cada um tem sempre o seu espaço e craving, tipo, e cada um está a carvar o seu público e o seu espaço, mas, tipo, quando eu vejo, tipo, o artista, ou então, certas, quando eu vejo as vossas sugestões, quando eu vejo o artista comentar, ou mandar-me DM, não sei o quê, mano, props para ti, podes reagir a minha música, podes ouvir o meu projeto, não sei o quê, pá, isso deixa-me, tipo, super, super contente, man, deixa-me, tipo, mesmo, it humbles me, né, meio, deixa-me humilde, porque é, tipo, é, uau, nós somos 2000 e já estamos a começar a ter, hum, meio que, como é que eu ia dizer, também aqui é falta a palavra, mas já começamos a ter esta, esta, esta comunidade aqui que está a crescer, hum, a ter um certo peso e isso deixa-me muito, muito contente. Pessoal, sem mais demoras, vamos passar aqui a Reaction do Massoni, quem eu sou, let's flip and go! Por este começo, eu acho que ele vai estar aqui numa... coração partido, ou uma cena assim, acho que eu, I don't know, ou introspectiva, né? Oh, 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 oh Eu tô bom Mas já fui melhor Eu inovando, usando o Dior Só que eu tô pronto, assumo o B.O. Dança assim pra fim Late sem fim Teve sem tirar vibe Hoje, hoje, mim Isso é jasmin Flores, trama e chora e nunca tava assim Tudo que eu faço, ela faz pra mim Rex on Rex, quem manda esse jean? Rex on Rex, quem manda esse jean? Eu morreria por você Mas você me matou Baby, quem é o seu? Não sei pra onde eu vou Baby, quem é o seu? Não sei pra onde eu vou Ficou meu cartão, tô sem limite Vou dar grana na patele com o beat Sou mano, eu odeio, mas pago meu feat Pulo no estúdio, eu não fico mais triste Pulo no estúdio, eu não fico mais triste Fala a verdade Gastei 2 mil por culpa da ansiedade Pulo no estúdio, eu tô perdido Mano, gastar 10 mil por culpa da ansiedade, mano Pulo no estúdio, você sabe? Eu nunca tô só Hoje é pra mim Hoje é pra mim Mas eu vou me ar Pelo meu pão do ZRGR Só pé tão preto, é tudo verá Dança assim pra mim Noite sem fim Foi difícil sentir a vibe Verde, hoje é o fim Isso é just move Para mim, chauri, nunca tá fácil Não, 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 não. Rex on Rex, quem manda esse jean? Rex on Rex, quem manda esse jean? Se inscreva no canal. Pessoal, e esta foi a música aqui do Maçoni, Quem Eu Sou. O que é que eu achei desta música, pessoal? Tenho aqui várias cenas. E volto sempre a dizer, pessoal, isto é sempre a minha opinião. Metam sempre, como eu incentivo também vocês sempre a meterem a vossa opinião nos comentários também, pessoal. O que é que eu achei desta música? Curti do beat. Eu acho que ele tem aqui, não sei, Maçoni, como ele meteu aqui diretamente num comentário a dizer para eu reagir ao último lançamento dele, que foi este aqui na altura, quando ele comentou isto, e depois tivemos três subscritores aqui a pedir esta música também. Vou falar diretamente com ele. Estou a falar com vocês e diretamente também com ele. Eu vou assumir, a vibe que eu tive, e aqui ao ouvir esta tua música, eu vou assumir que tu tens como uma das referências, talvez tu tenhas como uma das referências o teto. Ao ouvir-te, ao ouvir-te e ouvir esta música, notei que houve algumas partes que lembrou-me do teto. Eu, quando faço esta, com um encode, entre aspas, comparação, como eu digo sempre, pessoal, quando eu comparo alguém, um artista, etc., nunca é numa tipo de mandar o artista abaixo, nunca é numa tipo, ah, este é melhor, este é não sei o quê. Não, eu, quando faço estas comparações, é sempre na cena de este específico artista, fez-me lembrar deste artista, em termos de, posso ver que há algumas influências ou cenas que me fez lembrar tal artista, ou então, como já tivemos aqui no canal, ah, qual é que foi o artista, man? Ah, aia, man, eu tenho de pesquisar, porque foi Ganda Song, foi uma vibe do Caraças. Uma reaction que eu trouxe aqui, está aqui, foi o Ian, na música Trunks, featuring CJ, Call 991 Part 2. Foi uma vibe do Caraças, e eu acho que, se não me engano, eu acho que nessa reaction eu disse, tipo, lembrava-me, teve uma vibe Traps ou Bison Tiller, etc. Ou seja, é sempre numa, ou porque eu vejo inspirações, que na minha opinião fazem-me lembrar aquilo, porque pode ser algo que inspirou a pessoa, que inspirou o artista, ou não, ou seja, isto é como eu vejo, né? Ou então, porque eu vejo que há potencial de tal artista chegar ao nível, né? Tipo, de outro artista que me faz lembrar esse artista que eu estou a comentar. No caso aqui do Maçoni, eu acho que houve certas partes que fez-me lembrar, em termos de parecências, com o Teto. Uma cena que eu adorei, que eu curti, foi a voz que ele fez, tipo, mais grossa. Deixa-me ver aqui, deixa-me ter outra vez aqui. Este, esta parte aqui dele, Verde, 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 isso é Jasmim. Esta parte aqui, a maneira como ele colocou a voz e como ele mudou aqui a voz dele, curti bué, curti bué. Tipo, deu-me aqui algo, algo diferente, algo que eu não estava à espera de todo. Não estava mesmo à espera, tipo, que eu, dentro do flow que ele começou, do nada, tipo, mudar para esta vibe aqui, não estava nada à espera e eu curti imenso disso. Outra cena que eu tenho a dizer também, eu senti que em algumas partes, meio que o flow não encaixava bem no beat. Não encaixava bem no beat. É como se ele estivesse um bocadinho, tipo, num flow e o beat estar no outro. Mas, tirando isso, curti da música. Mano, continua aí a trabalhar no teu craft, continua a trabalhar aí no teu hustle. É aquela cena, é algo que eu já disse muito recentemente aqui numa reaction. Independentemente das pessoas acreditarem ou não na tua cena e onde tu podes chegar como cantor, como rapper na tua carreira, o importante é que tu, independentemente de todas as pessoas à tua volta, o importante é que tu sejas a pessoa que acredita mais no teu caminho e no que tu queres fazer e onde tu queres chegar. Se tu acreditares, o que está à volta vai acabar por acreditar ou mais tarde ou mais cedo vai acabar por, tipo, ver o teu potencial. Eu acho que é, tipo, essa é a mensagem, tipo, que eu deixo aqui e... Porque eu, como vocês sabem, sou fotógrafo e agora comecei a fazer vídeo, etc. Perdão, eu acho que isso foi uma das cenas que eu sempre tive, tipo, na minha cena como fotógrafo é, tipo, eu sempre acreditei no meu valor e no meu potencial. Então, eu acho que, apesar de eu ter pessoas que acreditam em mim e que acreditam no meu potencial, eu acho que o facto de eu sempre acreditar em mim e meio que nunca ter perdido essa cena em relação a mim como artista, em relação ao meu trabalho, houve momentos, sim, que um gajo fica, tipo, na dúvida, ansiedade, etc, etc, mas no fim, no fim, nunca deixei de acreditar no meu potencial. E eu acho que isso é uma das cenas mais importantes que tu podes ter. Porque se tu acreditas em ti e transpiras e mandas essa energia cá para fora, vai fazer com que o pessoal consiga ver e com que o pessoal consiga, tipo, ainda acreditar ainda mais em ti porque eles conseguem ver. Não, foda-se, mano, eu consigo ver, tipo, o gajo está, tipo, no hustle, que ele acredita bem nele e não sei o quê, não sei o quê. E isso faz com que as pessoas ainda acreditem mais na tua cena. Mas, Sony, mano, tens aqui um canal que tu podes sempre contar para trazer aqui reações das tuas músicas. E fico curioso em saber como é que será a tua evolução como artista também. E estou aqui para também documentar esse teu crescimento como artista aqui no YouTube, através das tuas músicas e dos teus vídeos. Pessoal, fica aqui mais um vídeo no canal, fica aqui mais uma reaction. Se vocês estão a curtir aí do conteúdo que eu estou preferindo iniciar para vocês, considera subscrever, comentar, deixar aí esse gosto e, quem sabe, até partilhar com o vosso pessoal. Este é o seu boy White Negatives. Beijo na próxima. Be blessed. We out.